Fala pessoal, aqui é o Banzai, trazendo a primeira impressão de um jogo chamado Warmongrass, cara. A gente ganhou o OK dos devs e vamos trazer uma primeira impressão aqui. Eu já joguei ele lá nas antigas, um betazinho, né? Bora receber uns OK. Um update gigantesco que teve no jogo, hein? Gigantesco mesmo, cara, o major update, né? Vou fazer uma campanha aqui, que você tem a guardia após a descoberta, uma horda após que uma vila supostamente ocupada pela resistência soviética. Aqui são as campanhas, né? Tá. A capítulo, vamos fazer a nossa campanhazinha. Primeira impressão, né? E se... Muito legal, tiver muito feedback, a gente faz uma série aí. Em lives, né? E se você não for inscrito, já se inscreve aí, hein? E deixa o like pra compartilhar essa maravilhosa... Opa, já foi? Desculpa, até errei aqui. Espaço? Uá, até me confundi, mano. Enfim. Compartilhe se você curtir, hein, mano? Deixa nos comentários o que você vai achando desse joguinho aí, o que você tá achando dos outros jogos. Enfim, né? Falando tudo errado hoje, velho. Pelo amor de Deus. Mas tô muito ansioso, cara. Lançamos muitos jogos essa semana. Por favor, recebe isso. Tá bom, hein? Tudo começou em junho de 44. Tudo começou em junho de 44. Faz a chegada das forças americanas. E já tinha tomado bastante território nosso. Naquela época, também estávamos perdendo a guerra. Ivan estava nos dando uma surra. Já sabíamos que a nossa força teve uma... Então, é muito rápido, velho. Ô, mé. Mano, que legal, velho. What the fuck? Eu não consegui compreender como eles aplicaram os princípios e dignidade dos soldados alemães. Ah, olha esse desenho assim com o jogo, né? CGzinha. Doideira, cara. Doideira, cara. Burnout no cara. Figa. Ficou bem em straightforward com a batalha penal. Pensei que tudo começou Interessante Caraca, o jogo é bonito Mas bonito demais Eu vou ter que dar uma mexidinha aqui Porque tá um Tremideira na tela, tá vendo? Os efeitos da água Tá meio Não sei o que é isso, mas vamos resolver rapidinho Mas tá muito Bonito, velho Olha isso, mano Pega What the fuck Isso aí é do reflexo, né? Caraca, velho Ó, segure RB Arrasta o mouse Arrasta o mouse sobre os seus personagens Para acelerar os dois Ó Ah Tão direito Tá, e você move pra cá Mudar de postura Para mudar de postura Pressione espaço Espaço você Fica em pé Espaço você agacha, né? Boa Calha a boca Vem de logo Precisamos correr até a vila É Clica com o duplo esquerdo Aqui, ó Ele escorre, olha lá Corre, corre, corre Caraca E aí? Nossa, o cara tá sendo Engraçado Vai, 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 corre, corre Ó o tanque Caramba, mano Com várias personagens selecionadas você pode... Com várias personagens selecionadas você pode mudar o lead da seleção Clica com o botão direito no desejado Aqui ó Aqui ó, um né Toma, caramba Ele correu bem, mano A hora, velho Ixi Caramba É frenético, eles dominaram a cidade Caramba, mano Vamos pegar esse fora daqui Boa Tá Para mover a câmera usa a tecla AWS-D Normal Compressione O M, né O meio do mouse Vai dar um zoom GG Você pode redefinir a câmera apertando o X Percebeu? Eu tô aqui Entendeu? 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 Clique em oponente com o botão direito Para exibir o seu comitivisão Interessante, isso aqui é o... A pegada Shadow Tactics, cara E eu sou muito oponente Segure Ctrl E clique com o botão esquerdo Para pegá-la Ah, eu posso vir aqui com os dois Olha 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 Ué Ué Ctrl Ele pega a galerinha Como vocês podem ver aqui, cara É Um tutorial simples, né? Aqui acima, ó O F8 Salva O F9 Você carrega Por exemplo, você Dá um reload, né? Mano, é bem legalzinho É... Sobre gráfico aqui, ó Tá vendo esse... Esse... Essa folhagem aqui, ó Tá mexendo? Aí dá esse negocinho, ó Um efeitozinho de... Né? Mas isso aqui é... Você mexe graficamente E você arruma Eu nem me importo com isso, né? Vamos lá Jogar a garrafa Então você vai... Ligou a garrafa E joga aqui É o 4 Mate-o Ctrl Como é que é? Ah Atrai a outro Me... Tega a garrafa Ctrl E clica com o esquerdo 4 Joga pra cá Aí ele vai vir Mas quando ele vir Você aperta o de soco Você pode carregar corpos Segurando o Ctrl É Que nem nos outros jogos Você segura o Ctrl E aperta nesse E deixa o corpo aqui, ó Aí você coloca o Ctrl De novo E vai Com esse aqui Arma de fogo? Pegou a arma de fogo? Deixa eu ver Ó Contou Pega Ele não pega, cara Ele pega isso aqui também Deixa eu deixar aqui E vamos fazendo assim, ó Pra soltar o corpo Só o que ele Desejado, tá? Agora aqui, ó Tá olhando pra cá Tá olhando pra cá Então você pode jogar um pra cá Né? 4 Aí ele vai olhar Aí você aperta um Soco Eu vou mover o corpo Aqui, ó Joga pra cá Tem esquema de barulho, ó Ó Tá vendo? É o Negócio Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui Não dá Mente esses Que tá em vermelho Não dá pra você pegar Vamos ver o que temos aqui Tá olhando pra cá Mate seleciona a mente Vai pra cá Sempre devagarzinho, né? 4 Vamos pra cá 1 Pra dar o soco e Toma Pega o corpo Pega o corpo Pega o corpo aí Eles estão dois Tá pegando o corpo, ó Então Você pega o corpo Tá Você veio pra cá Você Pega o corpo aqui, ó Essa aqui tá muito Tá muito ruim Ai, ai, ai Galerinha Galerinha Tá Pega a garrafa Pega a garrafa, né? É um tutorial simples E vai Você vai Vagazinho, ó Se Edward tem uma garrafa Sobressalente e aguardente Ele pode usá-la Para derrubar dois opones De uma vez Selecione briga E passe o Cussou De dois inimigos, tá? E clique Tem que ser o Edward Entendeu? Vamos ver Edward Ele vai clicar Nesse aqui, ó Três Aqui, ó Ele tem que estar aqui, ó Use briga neles, ó Tem um cara em cima Eu escalo bem Posso derrubá-lo Boa sorte Alguns pessoas podem escalar Ordenem que Meryl Freight Skelly Eles estão conversando Eles estão conversando Você usa o três Aqui O que você pode mudar A câmera, assim, ó E o E Faço a Meryl Freight Descer, no caso, né? Interessante Ele tem uma faquinha E o outro tem uma garrafa Tá merda, mano Tá muito legal, véi Selecione relógio de bolsa E joga no chão A caixa de música Do relógio Vai atrair o inimigo Em sua direção O inimigo Pegar o Entendeu? Ó Vamos botar no desenho Aqui, ó Mate o caso Contra, ele vai se chamar Companheiros Então, se Vem pra cá Ele tá aqui, ó Você vai ter que Vem pra cá Tá bom Edward Matthew É isso Tá indo Aqui, ó É isso Vou jogar aqui, ó Pelo menos aqui Eu acho que é aqui Assim, ó Atira o relógio aqui Aí você vai pegar um Vou pegar Ó Ó Algumas habilidades Podem fazer muito barulho Preste atenção Pega o relógio Bota pra cá Tá É, é Que nem o Shadow Tactics Aqui do lado tá o bagulho, ó Pode aumentar ou diminuir o zoom Tá Algumas habilidades Podem fazer barulho É maior do que outras, né Essas são os indicadores de ruído Que são exibidos como Ciclos brancos Então, por exemplo, ó Eu vou correr, ó Tá vendo essa onda? Isso aí é barulho Então Use Livre-se desses dois Então você vai ter que ir na furtiva E matar os caras, né Mas foi só a primeira impressão Desse joguinho Cara, tá bem interessante A gente fez quase nada ainda Mas deu umas noções básicas De como é feito O combate do jogo, cara Você pode Entrar aqui dentro Investigar Né Pode Basculhar os corpos Pegar a arma Ele tá só com a faquinha Então é Você vai ter que vir Escondidinho aqui Mata um, mata o outro Tudo Fur-ti-va-mente Que a ideia do jogo É matar furtivamente Todo mundo, cara Raramente você vai ver Tiroteio, né E é isso, cara Vai conseguir o uniforme Vai se filtrar E assim vai Então Essa foi a primeira impressão Do War Mongrels Major Update Cara Tem muito mais coisa Mas é só um update E tá Cara 60 FPS Tranquilo Quando esse jogo lançou Tava ruim, velho Uma otimizada Agora tá uma delícia, cara Recomendo muito Cara Então é isso Espero que tenham gostado Deixe o like Se você curtiu Se inscreva no canal Se você não for inscrito Cara E compartilha, cara Então Até a próxima